E quinta-feira é dia de FF Libertadores de Aracaju e hoje com a festa dos campeões. E um detalhe, um dos árbitros foi o Sidraque Marinho. Se ligue aí porque chegou a hora da rede balançar pra valer aqui no Atalha Esporte. Noite de decisões e de lances curiosos. Alguém sabe dizer o que o goleirão Jadson Primo quis fazer nesse lance? Davi Bruno, esperto. América de Cali, 1x0. A Chapecoense reage com Jarbas, o craque do time. E um golaço. Pena que Sidraque Marinho passou na frente na hora do chutaço. Na virada da Chape, Jarbas e Sidraque aparecem de novo. Mas o gol é de Berg. 2x1. Aí tem mais uma lambança da defesa com dar. Aldrin Robson deixa pro goleiro. E Del aproveita. Tudo igual de novo. 2x2. No último minuto, o goleiro Betinho até vai bem na defesa. Mas Flávio Antonelli pega o rebote e faz o gol do título. 3x2 Chapecoense. E o único time com nome brasileiro é campeão da segundona na FF Libertadores de Aracaju. Na primeira divisão, Boca Júnior sai na frente. Gol de Felipe Tocori. Mas o Vélez tem o artilheiro da competição. Márcio Careca. E com ele, é bola na rede. 1x1. Jogo equilibrado. E Kiko, com habilidade e precisão, manda nas pernas do goleiro. Boca, 2x1. É clássico argentino e o Vélez empata de novo com ele, Márcio. Mas o Cidraque Marinho não deixa a gente ver o gol. Sai da frente Cidraque. E na primeira divisão, também tem lambança. K9, que não é o Kivel, vira o jogo. 3x2. A marcação fica olhando de novo. E Thiago Rolver amplia a vantagem. O irmão dele, Dudu Rolver, ainda faz o terceiro do Boca. Sai da frente Cidraque. Brincadeiras à parte, 4x3 no placar. E o Vélez, do artilheiro Márcio Careca, é o campeão da FF Libertadores de Aracaju, segunda temporada 2017. É campeão! É campeão!